Profissional? Bom! Profissional? Profissional! Gente, voltamos de volta no Fasmozinho. Depois de quanto tempo? Não faço nem ideia. Mas, hoje temos carne nova. Eu acho que a última vez que eu joguei foi em 2022, eu acho. Temos carne nova aqui, que é o Jefferson Caminhões, com a skin do Max. Já parece um... É homenagem ao Max. É homenagem ao... O que? Mentira, faleciona. Mas, então, teve um monte de novidades, da qual a gente não sabe nada. Vamos ter que, sei lá, tá ligado? Acostumar aí. Mas, estamos jogando hoje, porque o Zaza pediu aí pra... Porque tinha uma carne nova que nunca jogou, que foi o Jefferson Caminhões aí. E... Aí, tem um... Resetou, né, o nível. Tá todo nível 1. E vamos profissional aqui, sei lá, tá ligado? O Zaza tá controlando aí, então, não dá pra eu ver. Mano, o Max fazia isso aí também. Vamos, gente. Aí, tem um boneco de neve na neve. Aqui que escolhe a... Qual que a gente vai, velho? Sei lá. É, aqui, ó. Onze cômodos e dois andares. Ah, tá. Três andares. Então, beleza. Ah, a gente pode votar, pô. Então, qual que vocês querem aqui? Eu quero um... Cara, vamos começar com a casinha que a gente lembra? Talvez? Vamos lá. Ó, tem que pôr esses aí com bonequinho de neve, detalhe especial de Natal. Ah, então bora. Por que que aquele Sun... Não esquece de botar os itens, né? Sun... Mil... 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 Tá com... Sei lá, o que que é que é que é o negócio? Ô, vem aqui no boneco de neve, aqui, ó. Tirar um print. Eu tô vendo a física. Ó, vem aqui, ó. No boneco de neve, ali, ó. Fica na frente do boneco de neve, aqui, ó. Oi. Faz mil de Natal, olha aí, ó. Vem aqui, aqui, no boneco de neve. Vamos tirar foto aqui, ó. Vamos tirar foto. Ah, tem aí. Ah, tem um número agora, ó. Delece, é o 443. Vai lá, Delece. Não, não é. Tá, olha pra mim aqui. Tá certo, Jeff. É pra lá, Jeff. Vai pra cá? Meu Deus, o Jeff, você tá... Mano, olha, tá todo torto. Ah, tá, peraí. Meu Deus. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Nossa, tem que baixar muito o volume do Jeff. Olha, tem um monte de seta, Delece. No chão? Doce, você tá bem baixo. Já tem um easter egg. Aumenta, aumenta, meu, Zaza. Tá no máximo, senhor. Sério? Tá baixo? Carai. Eu não sei como aumentar, sua desgraça. Lá no alto? Não, já tá no 100. Não? Quer dizer, já tá no 100. Vai. Pronto, acho que foi. Já foi, já. Já? O que é isso no chão aqui, Delece? Então, tem umas paradas no chão, aí. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem, não. Vem aqui no início. Vem aqui no início, onde ele pegou, ó. Tem uma seta. A gente tem que seguir. Então, ó lá. A gente tem que seguir essa bagaça, aí. Não, Delece, tá com o negócio nas costas, velho. Tá com o negócio assim? Aqui, aqui, ó. Aí, ó. Outra certa aqui, ó. Passou? Você viu, Delece? Ih, rapaz. Aí, volta, volta. Volta mais um pouco. Volta mais um pouco. Nessa direção aí. Passa aí, ó. Na frente do presente. Passa aí, na frente do presente. Ih, olha lá. Caralho, tesourou o pastor, tá. Não tem outras, não? Aqui, ó. Tem aqui. Não, mas volta, volta, volta. Tinha uma seta pra você ver a seta. Mas pra mim, você tá nas costas o trem dela. Tá, depois a gente vê isso aí. Vamos uma, umazinha pelo menos, né? Ó, pá, pança. Mas deve ter algum easter egg doido aí. Tá, é... Todo mundo votou, vambora. Vamos. Ah, pera. Como que a gente coloca item mesmo? Lanterna, né? É, aqui é do lado, que parece. Ó, mano, tá muito diferente, meu Deus. Eu tô com zero. Dinheiro? Mas não tem as coisas grátis? É, tá tudo resetado. Tá, tá zero din-din. Tá, peraí. Como que eu... O que que é isso aqui? É lanterna era de graça? Nossa. Ah, não. Isso aqui é laser pen, mano. É um laser, mano. Não sei nem pra que que serve isso. Ah, vai ter os de graça do jogo lá, mano. É que se vira, eu acho. É, agora a gente ficou tudo probe. Pode ser mais, tem tudo aqui, sei lá. Tá. Vambora, vambora. Ó, dá pronta aí. A gente se vira, velho. Ah, esqueci da lata. Pronto. Ai, ai. Mas conseguiu adicionar? É, dá pronta, povo. Eu botei adicionar. Não tem nada aí. Não tem nada, tá ligado? Ué, eu viro tem. Tem um de cada. Bom, sei lá. Só vai, então. Mapa do asilo foi diminuído. Falta o Jeff. Dá pronta o Jeff. E deselece também. Mas eu dei, eu dei pronto. Não, tá preparando lá, não deu pronto, não. Ah, jogo doido. E pronto. Onde tudo começou, nossos primeiros relatos do paranormal vieram daqui. É muito pequena, mas contém mais segredos que aparenta. Dica. Ouça os sons distantes. Caralho, é. Tá bem diferente mesmo, né? Ai, caralho. Ih, cadê o Zaza? Ah, não. Era, lembra? Era o Zaza que ia atrasar o rolê sempre? Olha. Dessa vez não. Aqui, ó. Mary Stevens. Membro da sua equipe deve testemunhar um evento paranormal. Cara, o jogo tá meio esquisito. O que que foi? Ô, Jeff, por que você achou que tem um peão, cara? É, Beyblade. Qual que é o melhor, mano, aqui, gente? Do anti-aliiser? Nem sei mais. É, é o FIXA. F-X? A-A? Isso. Não é o MS, não é o T-A-A? Nada. Eu já sempre me pergunto. Não, é o FIXA. Tá. Mary Stevens. Acho que não vão usar o... O Fidelix, não. Às vezes ele zoa tudo. Levi. É o T-A-A? Vem. Pô, mas assim tá... Tá bom, assim, vai. É a Mary Stevens. Cara, cadê os itens? Ixi, ele... Só tem uma lanterna? Tá porra! Meu Deus, por que que o áudio do Jefferson... Baixo, baixo, parece que não adianta. É, dona, estoura, né, velho? Grita, né? É que eu sou muito desganiçado, eu acho. Não, é que eu... Não, é que eu... Não, é que eu... No jogo aqui, parece que eu não dá conta, mano. É o cara até por cento já agora. Não, não. Pode... Pode gritar, pode ir. Tá, tudo bem. Eu posso gritar? Pode. Pode ser essa porra aqui. É o Jayce aqui, velho. Jayce, field, sei lá. Jayce? O quê? Jayce Arruda? É, aqui, ó. Deve ser pra detectar radiação. Né, Geiger? Jayce Arruda ou o quê? Isso, Geiger. Eu tô com a superatura aqui. Caralho, velho. Olha esse bonequinho de neve aqui, que bonitinho, velho. Olha, tem um novo lá. Ele é pro baile e dança, velho. Ele dança, ele dança. É que nem aqui da Coca. Que fobinho, cara! Mano, pra que que serve esse laser aqui, velho? Eu tô muito perdido, ó. Tem outro ali, ó. Caralho, velho. Tem muita coisa. Olha aí, mano. Olha o Max aqui, velho. Que saudade, Max. Caralho, velho. Aí, dá um oi pro Max aí, gente. Quanto tempo, velho. Olha, ele tá com um bonequinho. Ele tem um amiguinho agora, velho. Dá um oi pro Max, Jefferson. Esse aí é o seu ancestral. Oi, Max. Alguém clifo aí pra mandar pra ele depois, hein? Tá meio cheio, tá meio cheio. Ele tá meio cheio. Tá gordinho, tá gordinho. É, vai na frente, ô, Jefferson. Ah! É. Não reclama, não. Você é o... Corraio, não. Como que é? O aprendiz. Vai lá. Pera aí. Corraio. Acende as luzes, hein? É. É que eu queria lembrar em português. Não lembrei, eu não consegui. Ih! No profissional disjuntor, começa desligado, velho. Tem que ir lá... Porra, tá muito escuro, velho! É, viu? É a nota digital. Já achei aqui digital na porta. Meu Deus do céu. Ih! Como que é a nota mesmo? É a nota digital. Não é no F? Como que é? É J? É J, é J. Eu posso abrir? Pera. Tá, fechei. É a ultravioleta, então? Outravioleta? Porque não tem digital. É, ali é. Ei lá. Vamos ligar a luz, pô. Vai ligar a luz, ô, Jefferson. Procura o disjuntor lá em... Ó, deu. Temperatura. Bate. Temperatura. Temperatura. Ai, caralho, Jefferson, filha da puta. O que, Didi, Didi? Cara, tá muito ruim o áudio dele, mas, assim, tipo... Ai, cara, do nada fica muito alto. Mano, eu já baixei muito. Tá 15%, velho. Do nada estourou. Me deu um susto, essa porra, velho. Vai tomar no cu, cara. Vamos acender a luz, vamos acender a luz. Mano, eu não tô conseguindo enxergar nada. Pelo amor de Deus, tá aquela autêntica desgraçada. Vem cá, caralho. Eu tô procurando coisa. Vai, segue o sim, segue o sim, cara. Mano, eu vou ter que tentar achar que essa merda aqui de laser, sei lá, das contas, velho. Pelo amor de Deus, tá muito fodido tudo. Aqui, aqui. Atrás do Diogo. É onde eu tô. Tá, tô indo, Diogo. Pera aí. Acende a luz. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Mano, não dá pra ver nada com essa bosta aqui. Opa. Ah, foi o... Mano, cadê o disjuntor? Pelo amor de Deus. Onde é que vem? Onde é? Aqui, ó, caralho. Não, não é. É isso aqui? É, ué. Não, eles conseguiram abrir aí. Ué? Ué. Não, eu cheguei a ver os botõezinhos. Mas tá diferente, não era assim. Aí, ó. Conseguiu abrir. Aí, tá aí. Aí, abri. Êêê. Êêê. Caralho. Porra. Ai, graças a Deus, luz. Nossa, rapaz. Ah, tem que puxar pra abrir os negócios o mouse, né? Tinha esquecido, cara. Quem é que tá peidando, hein? Tá, a temperatura já deu, né, caralho? Eu vou deparar aqui. Mas não dá pra pegar aquilo lá? Sim, deu a fumacinha, deu a fumacinha. Ô, Jefferson. Ficou? Ficou? Passa a lanterna atrás da TV ali, ó. Que não dá. Tem uma sombra. Vai da TV. É, pra ver se tem digital. Mary Stevens. Essa aqui não... Essa aqui não aparece. Pera, só pra tentar te dar um susto. É Mary Stevens. Mary Stevens. Tá cheio de bonequinho de neve na neve aqui, velho. Cara, pra que que serve essa caneta de laser, gente? Acho que deve falar em algum lugar, mas pode poupar aí, pode poupar aí. Ô, pessoal. Tá, tá, tá. Ah, tem que marcar no Twister, Nath. Ó. Eu ia marcar lá, ó. Fala aí, pra que que serve essa caneta aqui, mano? Pode dar a escrita fantasma. Eu lembro que tinha alguma coisa com esse negócio verde, que era pra ver aura. Dots não pode dar. Né? Era pra ver, tipo, a aura do bicho, alguma coisa assim. Tá, ó. Six pode dar a escrita. MF5. Dots. E... Dots, né? Dots, né? Dots, né? Esse aqui é... É, esse é Dots. Não, Dots não dá. Não, Dots não dá? Dots dá. Dots dá. Dots dá. Tá falando que não dá, não. Não dá, não. Dots dá. É isso, isso. Tá, tá. MF5. Ah, então essa caneta não era pra pegar Dots? Alguma coisa assim? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui fala, será? Acho que não sei. Não tem que chamar o fantasma, não? É pra ver. É o Dots, né? Então isso aqui já era, né? Então essa caneta aqui, lixo. Essa posta aí. Não, a caneta não serve como Dots também? Que eu sei que tinha um bom aparelho. Ai, que saudade do... Da casa do churrasco. Esse é a lanterna nível 1? É nada. Isso aqui é a laser pen, que eu tava falando lá, pô. Como que é a caixa? O CC, mano. Pelo amor de Deus. Isso aí é horrível. Eu uso a câmera, eu pensei, morre, irmão. Não era aqui, Zaza. Aqui, ó. Por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tinha o mapa inteiro, aqui, ó. Não, já foi. Isso aí digital, já foi. Pô, ó. Ah, eu tenho outros itens, pô. Esqueci. O radinho. Meryl Stevens, você está aqui? Esse aqui é o radinho de antigamente? Eu acho que é. Eu acho que é. Radinho até aqui agora, lógico. Meryl Stevens, você está aqui? Que pelo que eu pesquisei, eu... Ai! Tá porra! Você está aqui? É verdade. Não dá pra saber se deu orb, pô. Não tem câmera. Ou dá pra saber? O bicho desligou a luz? Ai, caralho! Tá atacando! Ué! A porta vinte, ó! Ai, caralho! Ah, pela puta! Eu acho que o descendente do Max morreu. Jefferson? Amigo! Jefferson? Olha esses azazes, é caminhão. Acho que o Jefferson foi de base. Ah, o Jefferson morreu? Ai, me dá a lanterna dele! Não! Droga, alguém pegou! Foi de dança. Che... Peguei, peguei. Eita, está cantando, bicho! Mas não é ataque, né? É? Acho que já acabou. Acho que daqui pra frente não... Mano, é muito boneco de neve, velho. Tem que fazer alguma coisa, esses bonecos de neve, velho. Tirar alguma coisa nisso. Ai, vai ter o rocacete! Ainda tem que fechar a porta. 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 Delece? Delece? Delece! Oi, tudo bem? Ah. De boa? Achei que você... Sei lá, velho. O que eu achei. Ih! Ah. Sei que estava sem luz, velho. Oxi! Porra! Caralho! O que que está lá no caminho? Ah, de novo o Zaza está fora do bagulho? Ô, 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 churrasco! Sai do cosplay do churrasco, velho! Por que você está falando? Eu estava lá dentro, cara. Estava dentro do quarto escondido. Ah, mentiroso. Eu acabei de conhecer a hora do que alguém vive. Ih, ela apagou a luz. Vamos lá acender de novo. Cadê o Zaza? Está ali, olha. Está na hora inteiro. Vamos lá acender a luz. Cadê? Vai os caras da lanterna que eu vou ver se deu orb. Vai dar para a gente ver se deu orb? É, só tem uma câmera. Ô, vai lá ver se deu... Eu fico bugado. Hã? Não, eu tenho câmera, só que... Ah, verdade. Você tem que colocar a câmera, então, D'Alessio. Não, eu não consigo. Ué, por quê? Sério? Caralho. E cara, quando a fumaça... Você está aqui. Eu não tenho a fumaça também, cara. Você travou, D'Alessio? Você só travou a cor? Não. O meu só travou quando eu abro a câmera, então... Não dá para usar... Mas o que é isso aqui? Seria dar evidência do que esse treco aqui? Eu não tive a graça, mas eu não sei, pão. Mas ele daria o quê? Será que ele é do MF agora? Porque eu não vi o bagulho do MF, velho. Eu também não. Será que é? Manda aí. Deixa eu tentar... Olha, ele... Ah, acho que ele... É, acho que ele virou MF, ó. MF, re... Nananã. Tá, manda aí que eu vou tentar... É que é assim, explicando, né, mais ou menos pelo que eu li. Tem níveis agora. Quando a gente consegue desbloquear os outros níveis de cada equipamento, ele vem equipamento melhor, né? Ah, é? Então esse daí é o mais básico que a gente tem. É. Ah, por isso que o radinho está parecendo um radinho de pilha do tiozão que vai no jogo, tá ligado? Tá ligado? Você comprava duas vezes na avenida lá. É, aquele... Compra lá, três real. Vamos lá acender a luz. Ah, quem tá caindo? Só faltou ser amarelo, né? Eu. Ai! O que foi isso? Nossa, foi muito sinistrão. Ele tá muito sinistro ali, cara. Olha aquilo, mano. Olha como ele tá sinistro. Ai! Ai! É MF, é MF! É MF, é MF! Corre! Não! Por que eu? Nossa, é a mesma animação merda, né? Tá, isso vocês não andam pro Max, não, gente. Ele vai falar que eu sou o Marmy, mas o Marmy tá indo. Ó. Ah, cara. Que porra, mano. Ahem. Valeu, Nikos. Obrigado, Felizzo. Ai, velho. E aí, Gerson? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto? Botei, botei. Oxi! Valeu, Simson. Ah, porra. É, valeu. É, valeu. Valeu, Gerson também. Trapa que fazão. Aí, é foda, hein? Então tá, né? Aê, caraca. Ah, é. Vixi, não era mais, velho. Erraram? O que vocês tinham colocado? É, Jim. Arrasta? Arranta? Que porra é essa? Ué. Será que tem pista falsa agora também? Não. Funcional? Ah, mas deu algum nível lá? O MF só piscou porque, né? Sim, o MF foi pro 5. Foi pro 5 e depois... Será que errou alguma outra coisa? Mas deu, né? Digital e temperatura... Ah, mas temperatura baixa não tinha mudado alguma coisa? Ah, será que a pedra eu tenho que fazer o período de Natal? Não, não. Ah, agora apareceu lanterna ali pra mim. Como que eu coloco o bagulho lá? Não tem mudado. Tá muito confuso, velho. Caralho, velho. Como que eu volto aqui? Calma, mas peraí. Ah, agora consegui. Agora conseguiu colocar a lanterna. Antes não tinha. Cadê o ranto aqui, meu Deus? Ah, aqui, ó. Ah, o MF aqui, ó. Por que que não tá em português essa parte? Eita. Cadê o ranto? Aqui, ó. Ali é old e é único, mas funciona. Tá dizendo aqui. Alcance. Precisão. Ah, ô Zaza. Oi. Precisão. Baixo. Sei lá, né? Não sim, que será orbe fantasma, ele, cara. Oxe. Mas tá lá dizendo... Não é. Quadrado do áudio. Ah, dá pra ler aqui os equipamentos. Ah, tem um termômetro pra levar. É. Eu adicionei uma lanterna. Vamos ver. Tô meio confuso, mas parece que tá legal. Eu vou adicionar a lanterna também. Bom, mas é isso então, né, gente? Like favorito, se curtiu. Ó. Compartilha com os amiguinhos. Acho que eu vou postar esse, né? Faz um de Natal. Mas em live vamos continuar. Aí, talvez eu poste mais no YouTube. Não sei. Mas em live vai ter. Tamo junto.